Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Bom, e o nosso tema agora é o nosso tema do canal, o tema chave do canal, essa pessoa pensa em você? Vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você, gente? Será que ela pensa em você? Canal Enigma do Oriente, eu falo pensa em você, mas você vai pensar em você, mas você vai entender como essa pessoa pensa em mim, exatamente assim, canal Enigma do Oriente, venha fazer diferente, venha para o canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa pessoal, você que está com problema na sua área amorosa, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer tipo de trabalho, tá bom? Olha, lembrando a vocês também que para quem não pode pagar uma consulta completa, fizemos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? por um valor simbólico, e resposta é via áudio de WhatsApp, tá pessoal? Não necessita marcar consulta para obter a resposta da promoção de 5 perguntas, e temos consulta com vídeo chamada que é sempre a mais indicada também, tá bom? Não fazemos trabalhos nenhum sem fazer uma consulta, porque é Igor, porque temos que saber qual entidade vai trabalhar para você, tá bom? Se é a Dona Maria Padilha, se é seu Tranca Rua, se é a Dona Maria Mulambo, se é o povo cigano maravilhoso, bom, essa pessoa pensou em você hoje? Ou seja, essa pessoa pensa em mim Igor, vamos ver, afastei as 3 opções, vamos para a opção número 1, a pedrinha marrom, se essa pessoa pensa em você, você vai mentalizar essa pessoa, vai trazer energia dela para cá, e assim ó, nós vamos descobrir tudinho, vamos descobrir se essa pessoa pensa em você, canal Enigma do Oriente, para você que fez a sua escolha e optou pela opção número 1, se essa pessoa pensa em você, gente, essa pessoa, uma pessoa que ela pensa em fazer uma declaração amorosa para você, tá? Ela já planeja isso, ela quer ofertar o amor dela para você, muitos de vocês vão receber uma oferta de amor dessa pessoa, essa pessoa vai se comunicar com você, vai se movimentar porque tem muitos sentimentos por você, e vai, vejo aqui ela trazendo uma notícia muito importante, tá? Essa pessoa, ela quer viver momentos muito apaixonado com você, essa pessoa está sozinha, não está com mais ninguém, essa pessoa pode até falar para você que está alguém, ou alguém falou que essa pessoa tem alguém, não tem gente, ela está sozinha, está se preparando para ir até você, e vejo uma grande mudança entre vocês, tá? Parece que se tratava de um triângulo amoroso, só que esse triângulo amoroso acabou, entendeu? Ou é só uma coisa de aparência que esse casal tem? Acabou, se não acabou, está acabando, a energia está muito forte para isso, e vejo você tendo celebrações com essa pessoa, vejo que essa pessoa estava em dúvida, porém, agora não está mais em dúvida, essa pessoa, vejo ela comemorando com você, ou seja, muitas pessoas que estão no triângulo amoroso, essa pessoa já se decidiu, tá bom? Para quem não está no triângulo amoroso, essa pessoa quer celebrar com você, ela vai te encontrar, vai te ofertar amor ao invés de vocês comemorando, e não demora, gente, cavaleiro de espadas, essa pessoa, uma pessoa que vai se comunicar rápido com você, e ela vem já decidida, ela pensou bastante antes de vir, ela está te vigiando e ela vem te procurar, e não demora, que notícia gostosa, hein, pessoal? Nossa, que beleza, começar assim já, ela não demora a te procurar, vejo que ela vai vir te procurar, porque ela tem medo de te perder, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está triste, ela está se sentindo sozinha, abandonada, sem você, tá? Sem você ela fica perdida, parece que muitos aqui se afastaram dessa pessoa, e ela se sentia isolada, aonde ela fez, tomou uma decisão, e agora ela vem, entendeu? Seja a situação que for, se a pessoa vem para você, porque ela não está bem com ela mesmo, tá? E ela entende que você traz estabilidade para ela, ou você pode dar uma estabilidade para ela, uma harmonia que ela nunca teve. Se a pessoa tem muito sentimento por você, só que é uma pessoa que ela não abre o coração, não fala, tá? Por isso que eu vejo que ela vai se declarar, ela vai sim, tá? A insegurança dela acabou, e vejo que ela está agora com total sentimento por você, com muita clareza, tá? E eu vejo ela realmente, realmente falando uma coisa que era oculta para você, ela vai te contar alguma coisa que estava oculta, além dos sentimentos dela. Vejo que essa pessoa está se libertando de uma situação, tá? Está se desapegando do passado para viver uma nova aventura de amor, tá? Essa pessoa, ela realmente, nesse momento, ela não está bem com ela mesma, ela já tem uma clareza e já sabe o que vai fazer para a vida dela. Ela realmente tomou algum tipo de decisão, e logo, logo, a maioria das pessoas do Montinho 1 vai saber. Parabéns para quem escolheu o Montinho 1. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas, via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar consultas. Canal Enigma do Oriente, opção 2, a Pedrinha Azul, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos descobrir. Vem para o Enigma você também. Compartilhe esse vídeo em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Bom, para você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensou em você. Já está planejando melhorar as coisas. Ela já está mais equilibrada e está bolando uma estratégia para ir até você. Por quê? Porque ela está ouvindo a voz da intuição, tá? Essa pessoa está pensando com calma e com clareza e vem na sua direção porque tem sentimento por você. Ela vai vir movida pela paixão, pelo desejo. É uma pessoa que vai vir sim. E ela vem por quê? Porque ela estava parada. Ela é uma pessoa com muita sabedoria, só age com prudência. Agora ela vai se movimentar com segurança na sua direção. Ou seja, ela sabe o que quer e agora ela vem. Parou, pensou e agora vem. A tartaruga vai se movimentar na sua direção, tá? É uma pessoa que quer renovar as coisas entre vocês. Ela buscou um equilíbrio e esse equilíbrio veio. E agora ela vai vir conversar com você uma coisa franca. Uma conversa aberta. Por quê? Porque essa pessoa, ela está arrependida. Ela quer voltar para os seus caminhos, entendeu? Eu vejo ela chorando pelo leite derramado. E ela vai disputar você, seja com quem for. Porque descobriu que tem amor por você. Parabéns para quem escolheu o seu número 2. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Olá, WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade amarração amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá gente? Essas respostas são mandadas por gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar a consulta. Opção 3 é a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir juntinhos aqui no canal Enigma do Oriente? Deixe o seu like, hein? Deixe o seu like. Participa do canal. Ative o sininho. Manda pra sua amiga. Sua amiga tá precisando desse vídeo. Manda pra ela. Seu amigo tá precisando, hein? Manda pra ele. Canal Enigma do Oriente, pra você que fez a escolha aqui da opção número 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pensou sim, gente. Se a pessoa tá lá no racional, tá lá paradona, tá lá se achando um pouquinho demais, porém, se a pessoa vai trazer uma grande virada na sua vida. Por quê? Ela não consegue se manter tão fria, gente, porque tem muito amor. No fundo, esse ser humano te ama e te ama muito. Esse ser humano deseja te reencontrar rápido, entendeu? Você não sai da cabeça desse ser humano. Ele quer e sonha ter uma família com você. Quer ter uma estabilidade com você, gente. Essa pessoa aqui quer uma segurança, uma estabilidade. Ela quer trazer pra você um equilíbrio na sua vida. A carta do sol, a melhor carta do Baralho Cigano, do Tarot, fala de satisfação, alegria, energia boa, brilho, sucesso e muito amor, gente. Essa pessoa te ama, te ama. E vejo, no momento, essa pessoa trabalhando duro pra recomeçar esse amor com você. Muitos aqui realmente vão a uma reconciliação, outros a um novo amor mesmo, tá? Eu vejo que essa pessoa vai vir pra você com rapidez, tá? Essa pessoa está no racional, mas está com sentido novo na vida dela. Vocês têm uma conexão muito forte com você e essa pessoa. Você pensa nela, ela pensa em você no mesmo momento, tá? E movido por esse lado racional dela, por esse desejo racional, ela vai realmente consertar as coisas. Ela vai... Como eu posso falar pra você? Ela vai corrigir a vida dela. Porque ela estava andando, levando a vida dela de forma errada. E agora ela achou o caminho. Por isso que ela vai agir com sabedoria. Vejo aqui o início pra muitos de vocês, com muita honestidade, com muita clareza, com muita sabedoria, tá bom? Essa pessoa pensa muito em você e pensa em consertar as coisas, se reaproximando, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Minha gratidão a todos vocês que fazem do canal sucesso.